Colegas advogados, hoje, quarta-feira, 21 de dezembro de 2016, conforme prometido, nós estamos aqui para iniciar a nossa vigília. Eu e o doutor Marvônio Almeida, advogado criminalista, o pérola negra dos tribunais. E aqui, nos honrando aqui com a sua presença, também criminalista, doutor Valdir Almeida, o primeiro advogado a nos prestigiar aqui. Eu vou agradecer, não somente ele, eu vou agradecer a esposa dele, a professora Ivone, né doutor Marvônio? Que nós conhecemos, sabemos que é gente muito fina e ele não sai de casa sem ela até já, não. Então, muito obrigado por ter vindo e a advocacia está toda convidada, né doutor Marvônio? Toda convidada, vinha para cá em defesa da OAB, em defesa da advocacia, em defesa dos advogados. Muito obrigado.